Galera, nessa época do ano já começa a vazar muitas informações sobre a linha iPhone 16 e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu achei um vídeo aqui na internet que eu fiquei surpreso o quão preciso esse vídeo tá de acordo com tudo aquilo que já foi vazado. Eu vou mostrando e comentando pra vocês porque vocês vão ficar de cara que algumas coisas melhoraram, outras coisas não mudaram praticamente nada, né? Eu acho que faz alguns anos que a Apple não tá mudando tanta coisa e a gente tá aqui pra comentar sobre o que vai mudar. Será que essas mudanças vão realmente fazer a diferença? Por exemplo, quem tem aí um iPhone 15, será que vai fazer sentido comprar um iPhone 16? Será que vai ter uma mudança que você vai falar assim, caramba, eu preciso trocar de celular? Eu duvido muito que tenha essa mudança. Então bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, a gente batendo um papo, manda aquele like que sempre ajuda muito o nosso canal daqui. Você não tem ideia de como melhor até meu ânimo pra continuar gravando os vídeos. O canal que a gente vai dar uma olhada aqui chama Apple Explained. Meu inglês aqui, ó, é igual ao do Joel Santana, né? Dá só uma olhada. Por exemplo, aqui a gente já consegue ver o que a gente pode esperar. Vai ser o seguinte, mesma coisa da linha iPhone 15. Vai ter iPhone 16, que é o iPhone de 6.1 polegadas. Depois tem o iPhone 16 Plus, que é o iPhone de 6.7 polegadas. Qual que é a diferença? Ele é maior, tem uma tela maior e tem uma bateria maior. Basicamente é isso. O restante, câmera, processador e tal, é exatamente a mesma coisa do modelo menor. E temos uma novidade. Agora na linha 16 e 16 Pro Max, possivelmente teremos uma tela maior. Mas isso eu vou contando aqui no decorrer do vídeo. E outra coisa que a gente pode notar é em relação às cores. Você já vê de cara aqui que aumentou uma cor. Por exemplo, na linha 15 não tem esse roxo. E agora vai ter o roxo. Só que eu estou sentindo falta da cor grafite, né? Que basicamente é a cor que eu uso aqui no iPhone 15. Eu estou até aqui com o iPhone 15, só que eu estou com a capinha de outro celular e tal. Meio gambiarro, ok. Mas eu acho que está faltando apenas aqui a cor mais escura. Que a Apple possivelmente não vai deixar de lado. Sempre teve iPhone preto. Então não tem por que não ter. Agora outra coisa. Isso aqui é um rumor que já está basicamente confirmado. Pode esperar isso. O visual do iPhone vai voltar a ser na vertical. Não vai ser mais agora nesse diagonal aqui que parece um dominó, né? Vai voltar para a vertical por causa daquele óculos da Apple. Lá você pode utilizar ele para ver um vídeo com profundidade de campo. Como se fosse um vídeo 3D. E para que você consiga gravar um vídeo 3D, as câmeras precisam estar alinhadas. Então por isso que vai voltar a ser na vertical. Esse vídeo que eu estou falando chama Spatial Video. Para você ter um vídeo com profundidade. Um vídeo, vou dizer assim, da forma mais básica possível. 3D. E já aqui com a câmera do modelo 13, 14 e 15, você teria que gravar com ela assim. E não vai ser muito viável, né? Então preferiram voltar para o modelo aqui na vertical. Nesse momento quem tem um iPhone 11, 12 está assim, né? E outra coisa que a gente pode esperar também para a linha inicial. É chegar a esse botão de ação que tem no iPhone 15 Pro e no 15 Pro Max. Por exemplo, o 15 normal aqui de entrada não tem esse botão. Ele ainda tem a chavinha seletora aqui de silencioso. Vocês já notaram que tem uma coisa que a Apple sempre faz. Ela pega algo da linha Pro anterior e coloca na linha inicial do próximo modelo. E isso que vai acontecer. O iPhone 16 vai ter agora esse botão de ação. Eu já usei há um tempo atrás o iPhone 15 Pro. E vou dizer o seguinte. Na hora que você compra o celular e vê esse botão de ação, você fala, Nossa, que novidade legal. Mas no final das contas você nem usa esse trem. É a pura verdade. É muito mais prático usar a chavinha de silencioso. É algo que a gente já está mais acostumado a fazer. Tanto é que quando eu estava com o 15 Pro, eu estava usando esse botão para colocar no silencioso. Eu não estava usando ele para abrir câmera. Não estava usando ele para fazer uma gravação de áudio. Porque esse botão, você pode fazer várias funções com ele. Mas a gente está acostumado a colocar no silencioso. Até aproveita e comenta para mim a opinião de vocês sobre esse botão aí. Que para mim, não fez tanta diferença não. Quando foi anunciado, eu achei que eu ia gostar mais. Mas agora, não sei se você já vai mostrar agora no vídeo, tem um outro botão que deve pintar na linha iPhone 16. E vai ser muito doido. Já até apareceu aqui. É um botão dedicado para a câmera. Até fala Capture Button. Oi, Joel Santana. Obrigado. Mas é um botão que vai ter várias funções. E segundo os rumores, por exemplo, você está aqui. Ele vai ser do lado do botão Power, né? Então você está aqui para tirar uma foto. Você já pode apertar aqui o botão e tirar a sua foto. E parece que ele vai ter função, por exemplo, de você arrastar. Então se você arrasta ele, você consegue dar um zoom. Se você puxa para trás, você consegue talvez alternar entre as câmeras. Isso vai ser legal. Porque se você está gravando aqui com essa posição, você só faz assim e consegue ativar alguns modos da sua câmera. Zoom, etc. Eu acho que possivelmente, se isso for bem no mercado, tenho certeza que Samsung, Motorola, outras empresas. Xiaomi, né? Vai acabar colocando um botão assim também nos celulares deles. Uma outra coisa que pode acontecer na linha 16 é um novo chip, um novo processador. Quem já acompanha o universo dos iPhones há um tempinho percebeu que a Apple faz o seguinte. Modelo 15 de entrada aqui tem um processador igual do 14 Pro e do 14 Pro Max. O 15 Pro e o 15 Pro Max receberam um novo processador. Agora a Apple vai mudar um pouco isso. A linha 16 de entrada vai receber o A18, mas a linha 16 Pro e iPhone 16 Pro Max vai receber o A18 Pro. Meio que a Apple vai continuar dividindo os processadores, só que a nomenclatura vai ficar mais parecida, né? 18 e 18 Pro. Talvez assim consiga enganar mais pessoas, né? Veja bem, eu não quero dizer enganar, mas por exemplo, é mais bonito você comprar um iPhone novo falando que é A18 do que comprar um iPhone novo falando que é o processador da geração passada. Mas eu espero muito que não seja só uma nomenclatura e que sim tenha um salto em desempenho. Uma outra coisa legal que a gente pode esperar agora para a linha iPhone 16 é melhorar a capacidade de carregamento do iPhone. Quem tem iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 carrega até 20 watts. Até o iPhone 15 de entrada também, pelos meus testes aqui, foi 15 watts. Eu vi já no iPhone 14 Pro, no 15 Pro, 15 Pro Max, 14 Pro Max também, chega a um pico ali de 27 watts, que é pouco, né? Você vê celular da Motorola carregando a 120, tem um Realme que carrega 240 watts. Agora o iPhone vai saltar para 40 watts. Até fala aqui que o iPhone 15 conseguia carregar 27 watts. Então, pode ser que esse daqui chegue num pico de 27. Nos meus testes aqui, no carregador meu ali, mostra quanto está carregando. Geralmente é 20, né? Então esse pico aí de 40 watts vai chegar para a linha 16, mas você só vai conseguir o pico de 40 watts quando o celular estiver praticamente sem bateria. E o MagSafe também vai aumentar para 20 watts, atualmente ele é 15 watts quando você coloca um carregador magnético. Em relação à tela, pode ser que isso seja apenas um rumor, mas tem um rumor que já está rondando na internet que parece que vai ter agora uma tela mais eficiente. Essa nova tela pode ter uma tecnologia chamada microlens, que vai fazer com que o brilho dela seja melhor e também consiga gastar menos bateria. Mas esse ponto aqui para o iPhone 16 de entrada, eu acredito que não deve acontecer. O iPhone 16 de entrada é aquela velha que a gente já sabe que tem grande chance de vir uma tela de 60 Hz que já passou da hora de ser aposentada, né? Mas a Apple diz que o usuário de iPhone não se preocupa com 120 Hz em uma tela. Sei lá, galera, mas o celular é caro, merecia uma tela melhor, né? Mas, possivelmente, segundo esse rumor, que pode ter uma nova tecnologia que vai melhorar um pouco. Mas espera 60 Hz que eu tenho quase certeza aí que não vem uma tela mais rápida na linha de entrada. Só vem tela melhor na linha Pro. E outra coisa que talvez vocês não repararam, você pode ver na tela aí que os ícones estão ajustados de uma forma diferente. No iPhone, atualmente, quando você vai ajustar a ícone na sua grade de aplicativos aí, você só consegue colocar um do lado do outro, você não consegue deixar espaçado e tal. Mas vai chegar agora no iOS 18, essa mudança que você vai conseguir colocar os ícones da forma que você quiser. E só falando rápido do iOS 18, a grande sacada dessa nova versão do sistema da Apple vai ser o uso de inteligência artificial. Meio que pra correr atrás da concorrência, né? Porque Samsung já desenvolveu bastante nesse sentido. Então, vai ter, possivelmente, alguma coisa de inteligência artificial que vai funcionar apenas no iPhone 16. Quer apostar? Vai ter coisa que vai funcionar só no 16 Pro. Quer apostar? Eu tenho certeza disso. E, claro, o processador também vai estar um pouco melhor pra conseguir gerir essa inteligência artificial. Vai ter um upgrade nesse sentido. Agora, pode ser uma notícia boa. A questão de preço vai se manter o mesmo preço da linha iPhone 15. Isso é legal. A gente sabe que chega no Brasil muito mais caro do que deveria ser por causa de imposto e outras, muitas outras coisas, né? Mas começa que iPhone 16 de 128 GB por 799 dólares e iPhone 16 Plus por 899 dólares. Mas aguarda aí que ainda temos que ver a linha Pro, né? Porque, geralmente, as mudanças da Apple chegam sempre na linha melhor. Mas será que essa mudança vai valer a pena você gastar o dinheiro? Chegamos aqui na linha Pro e tem uma novidade que muita gente vai gostar. Quem usava um iPhone mais antigo, rosé gold, né? Uma cor tradicional do iPhone que fazia tempo que não aparecia. Vários rumores estão apontando que essa cor vai voltar, então vai ficar o iPhone azul, iPhone Desert Titanium, né? Que seria tipo o Titanium natural, atual hoje, né? O Titanium, que é um iPhone meio branco, e o rosé gold. Eu senti falta de uma cor grafite. No meu chute, também analisando esses últimos 4, 5 anos da Apple, eu acredito que se entrar o rosé gold, esse azul aí não deve se manter. Porque a cor grafite no iPhone vende muito. Acredito que eles não vão tirar ela. Mais fácil tirar o azul. E você pode ver também que o design do iPhone 16 Pro não mudou nada, galera. É a mesma coisa. Você olha na parte traseira aí, mesma coisa. Só que se você olhar na lateral, o rumor está apontando que agora o chassi de titânio dele vai ser mais brilhante. Quem acompanhou tem até unboxing aqui no canal. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max tem a lateral bem fosca em titânio. Isso aqui pega muita marca de dedo. O iPhone 15 Pro mesmo que eu tive azul, pega ele na mão, se tiver com a mão um pouquinho quente ou até suada, a mão não suada, né? Úmida. Fica muito marcado o iPhone. Claro que você vai usar com capinha e isso não vai interferir muito. Se você usa o celular sem capinha, você ou é muito rico ou muito doido. Mas o iPhone 15 Pro tem esse problema. E agora ele deve melhorar um pouco em relação a isso, trazendo agora um iPhone mais brilhante. Talvez eles corrijam esse problema aí de ficar muito marcada a lateral do iPhone. Agora essa novidade da linha 16 Pro e Pro Max, eu acho que você vai curtir. Dá só uma olhada. A tela agora vai ficar maior. É porque também o celular vai crescer um pouquinho, mas as bordas vão ficar mínimas. Do iPhone 14 Pro para o 15 Pro, as bordas já diminuíram. Mas agora para a linha 16 Pro e 16 Pro Max, a borda vai ficar praticamente inexistente. É uma nova tecnologia de tela que vai permitir com que as bordas praticamente sumam. E agora você vai ter uma tela aí de 6.3 polegadas na versão menor. Antes era 6.1. E o iPhone 16 Pro Max vai ter uma tela de 6.9 polegadas, comparada com o iPhone anterior que era 6.7. Mas considerando que a borda vai ser menor, o celular não vai crescer tanto assim. Vai manter uma pegada ali, vou dizer, digna. E o processador, igual eu tinha dito antes, a 18 Pro, com um processo de 3 nanômetros de fabricação. Isso faz com que ele seja mais eficaz, eficiente, vai gastar menos energia e também vai ser extremamente poderoso. Quando esse processador sair, certamente ele vai ser o mais forte do mercado, até que a Snapdragon lance o seu sucessor. E geralmente é assim que está rolando. Na parte de conectividade, pode esperar também um novo modem 5G, Snapdragon X75, e o Wi-Fi 7 também, que ajuda pra caramba. Mas só espere isso na linha Pro. A linha de entrada vai ficar com o resto do iPhone 15 Pro e resto do iPhone 15 Pro Max, no caso. E você pode até rir, né, que a Apple está trazendo isso agora até pra linha Pro. O iPhone 16 Pro está pegando o resto do 15 Pro Max. Aquela câmera telephoto 5x só tem no 15 Pro Max. E agora vai chegar no 16 Pro. Aí agora eu fico doido, eu fico doido. Por que que já não lançou o 15 Pro com essa câmera de 5 vezes? Eles disseram que esse sensor não iria caber no 15 Pro, por isso que chegou só no 15 Pro Max. Então em um ano eles descobriram como caber no 16 Pro. Você acha? Você acha que isso aí não é? Aqui ó, tudo pensado pra ganhar grana, galera. A gente sabe que é assim. E a gente aqui fala, né? A gente só fala, a gente é falador. A gente só comenta. Agora um ponto legal, né? A ultra wide, ultra grande angular, pode sair de 12 megapixels finalmente pra 48 megapixels. Isso daqui vai ajudar muito, porque a câmera ultra grande angular já é legal, mas falta resolução. Então ela chegando agora em 48 megapixels vai ser algo assim muito bom de ter no iPhone 15 Pro e também no 15 Pro Max. Agora mudou aqui pro 15 Pro Max, você pode ver que esse rumor tá falando aqui que só o sensor principal vai ter 12% a mais de tamanho. Isso daqui eu já não acredito. Em câmera principal eu sempre acho que não vai ter diferença de 16 Pro pra 16 Pro Max. A principal, pelo retrospecto, eles vão manter a mesma. E gravação 8K dona Apple, será que não chega não? Também acho bem difícil. Pelo menos um 4K 120 frames pra poder fazer câmera lenta, poderia chegar, né? E agora, um rumor também que tá forte, é que no 16 Pro Max o zoom vai aumentar, né? Pra brigar de frente com o S24, pra brigar até com outros aparelhos que tem um zoom muito poderoso. Por exemplo, o 15 Pro Max tem zoom de 5x, zoom ótico, você não perde qualidade. Agora, diz o rumor que ele vai chegar a 300 milímetros de foco, né? Por exemplo, o 5x é 120 milímetros, agora 300 milímetros. Mas a gente tem que aguardar pra ver isso, né? Porque se chegar isso numa qualidade boa, igual o de 5x tá fazendo, vai ser pra brigar de frente mesmo com os concorrentes. Agora, em questão de preço, tudo indica que vai manter o mesmo também no 16 Pro e no 16 Pro Max. Mas aqui no Brasil, chuta aí pra mim, comenta, quanto que vai chegar o preço do iPhone 16 Pro Max no Brasil? É praticamente um celta aí, um celta rebaixado, né? Que você já gastou no carro. Vai ser mais ou menos aí uns... o último chegou em 9, 700. Então, mais ou menos 10 mil reais um iPhone 16 Pro de 256 gigas. Mas segundo o rumor aqui, uma novidade legal é que a linha aqui 16 Pro pode começar em 256 gigas. A linha 15 Pro começa em 128. Só a Pro Max que começa em 256. Vamos ver, se esse rumor aqui tiver certo, vai ser legal. Mas eu gostei muito desse vídeo aqui porque ele reuniu muitas informações que estão sendo bem comentadas na internet. Alguns leakers que são os fofoqueiros de informação privilegiada da Apple, até de outras marcas, né? Mas da Apple o pessoal gosta muito e é difícil vazar coisas. Mas aquilo que foi vazado tá muito parecido com o que foi visto nesse vídeo. Comenta pra mim. Tá ansioso pro iPhone 16? Eu acho que a parte que me deixa mais ansioso é sair um iPhone novo pra que os modelos mais antigos fiquem mais baratos. Eu acho que é um principal ponto. E se você quer economizar na hora de comprar um iPhone, rapidinho comentando pra vocês, entra no nosso grupo de promoção. Tá na descrição, a gente posta vários iPhones com preço legal lá. Até a próxima e não esquece o like, hein?